Então, como fazer uma barra de vida aqui na Unity? Eu vou mostrar uma forma que eu utilizo pra vocês. Eu tô pegando um projeto aqui, um dos projetos que eu fiz lá no meu curso de Unity. Vou dar um play aqui pra vocês poderem ver. O que a gente vai fazer? Eu tenho uma barra de vida aqui bem simples, é só uma imagem. E aí toda vez que eu recebo um dano, aparece ali a quantidade de dano que eu recebi, né? No fundo aparece ali um fundo vermelho pra indicar melhor a quantidade de dano que a gente recebeu. E depois, essa parte vermelha, ela vai diminuindo aos poucos. Então é isso que a gente vai fazer aqui, beleza? E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa. Eu sou desenvolvedor de jogos, também sou professor de programação. Pode-se dizer que eu sou youtuber também e guitarrista nas áreas vagas. E esse é o vídeo que a gente vai fazer aqui hoje. Eu já tenho algumas coisas prontas aqui, então a parte de dano do jogador já tem tudo pronto aqui. Então aqui, nesse projeto, o que a gente tem? O que você vai precisar fazer aí no seu projeto, né? Você primeiro vai precisar da representação visual aqui da barra na tela, né? Eu criei simplesmente uma imagem sem nada. Então é só uma cor. Você primeiro vai precisar de um canvas. E aí como que você cria o canvas, né? Você vai criar um objeto aqui. Dentro da parte de interface de usuário, você vai criar um canvas. Se você quiser, você pode criar direto a imagem, que ele já vai criar o canvas, né? Se não tiver um canvas. Então dá no mesmo, né? Mas aí você pode criar o canvas antes. E no canvas, eu costumo fazer uma alteração aqui no canvas scaler dele. No scale mode, eu coloco scale with screen size, pra ele poder ficar... Os elementos de interface poderem ficar proporcional ao tamanho da tela. E aí eu utilizo uma resolução de referência aqui. Geralmente eu coloco a resolução HD 720p. E aqui dentro, o que eu criei? Eu criei uma imagem pra poder criar uma imagem. Você vai vir aqui no sinal de mais. Dentro aqui da parte de interface de usuário. Vai criar uma imagem. Beleza? Aí ele vai criar aqui uma imagem normal. Vai estar image. Eu mudei aqui o nome. Chamei de lifebar BG. Porque nesse meu caso aqui, eu tenho três imagens. Tenho o fundo dela. Beleza? Eu vou desativar aqui as outras pra gente poder ver. É simplesmente uma imagem aqui. Não tem nenhum sprite. Então eu só alterei a cor. Aí você pode selecionar aqui a cor que você quiser. E aí você também configura o tamanho dela de acordo com o tamanho que você quiser. E posiciona aonde você quiser também. Então aqui eu coloquei no canto superior esquerdo. Pra mudar o tamanho aqui, eu acho melhor utilizar o Rect Tool. E aí simplesmente você vai arrastando aqui, modificando o tamanho. Depois de criado essa barra, eu criei outras duas barras. Exatamente igual. Com o mesmo tamanho, eu só mudo a cor. Então pra duplicar essa barra aqui, eu dou um Ctrl D. Ou então botão direito e vem na opção Duplicate. Aí ele vai duplicar aqui. E aí eu deixei ela como filho. Não tem a necessidade de deixar como filho, mas eu deixei pra uma questão de organização apenas, tá? E aí vai ter uma que eu chamei de Red Bar. Essa aqui eu coloquei na cor vermelha. Beleza? A mesma coisa ali, ó. Mesmo tamanho. Só muda aqui a cor. E aí depois você vai fazer a mesma coisa com uma outra barra. E aí é o seguinte, o que a gente vai fazer pra poder diminuir? A gente vai mexer na escala. Sendo que o pivô, quando vem aqui, o pivô vai estar em 0.5. O pivô vai estar no meio. E aí quando a gente for diminuir a escala pela programação, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a escala aqui, tanto na direita quanto na esquerda. Ele vai diminuindo pro meio dela. Eu quero que ele vá diminuindo pra esquerda dela aqui, na ponta. Então o que você vai fazer? Aqui no pivô você vai colocar 0 no X. E aí o pivô dele vai ficar aqui, ó. Quando você diminuir a escala, ele vai diminuindo pra lá, ó. Tá vendo? Se você quiser deixar daquele jeito, beleza. Você pode deixar. Se você quiser ao contrário, é só colocar aqui o pivô em 1. Aí quando eu diminuir a escala aqui, ele vai ao contrário, tá? Fica a critério de vocês. Eu vou deixar aqui o pivô no Z. E aí eu vou duplicar essa aqui de dentro. Ele vai criar uma outra pra mim. Eu chamei essa outra aqui de Life Bar. E a cor, eu deixei essa verde. As cores você pode deixar, as cores que você quiser, beleza? E a ordem é muito importante. Então o fundo, ele tem que tá atrás. A Red Bar depois. E por cima, a Life Bar, beleza? Porque a gente vai diminuir assim. Vai diminuir aqui a barra. A barra vai direto, né? Eu vou diminuir ela direto pro valor dela. Quando ele receber um dano. Essa mesma lógica, você pode aplicar pra ele poder recuperar a vida. Pra aumentar, né? Funciona tanto pra aumentar quanto pra diminuir. E aí depois, a gente vai diminuindo a Red Bar. E a Red Bar a gente vai diminuindo aos poucos. Beleza? Não vai diminuir direto. E aí qual é a lógica que você tem que aplicar que vai funcionar independente da quantidade de vidas que tem o seu jogador? Aqui no meu caso, ó. Meu jogador, ele tem a quantidade total de vida. Ele tem 5. E aí ele começa com 5 de vida. E cada vez que ele recebe um dano, ele perde 1 de vida. E aí qual é o cálculo que a gente tem que fazer? Eu vou abrir aqui a calculadora. A gente tem que pegar a vida atual do jogador. Então vamos supor que ele receba 1 de vida aqui no meu jogo. Ele vai ficar com 4 de vida. E você vai dividir pela quantidade total de vida que ele pode ter. Que no meu caso é 5. E ele vai me dar aqui o valor de 0,8. Esse valor aqui que eu vou passar pra minha escala. Então eu vou pegar esse valor de 0,8 aqui e passar pra escala ali no X da barra. Beleza? Então é esse cálculo que a gente tem que fazer. E aí funciona independente da quantidade de valor que você utiliza no seu jogo. Então vamos supor que no seu jogo, o seu jogador tem 357 de vida o total. E aí, sei lá, ele foi recebendo dano e agora ele tá com 190 de vida. Você vai pegar a vida que ele tem atual, dividir pela quantidade máxima que ele pode ter. E aí vai chegar nesse valor. Funciona pra qualquer valor. Então o cálculo é esse. Você pega a quantidade atual, divide pela quantidade máxima. Ele vai retornar o valor entre 0 e 1. Nunca vai ser maior do que 1 esse valor. Porque se ele tiver a quantidade máxima de vida, vai retornar 1. Se ele não tiver nada, vai retornar 0. Então sempre vai ficar entre 0 e 1. Porque a escala aqui a gente vai trabalhar entre 0 e 1. Beleza? Então vai funcionar pra qualquer valor de vida que você utilizar. Então agora a gente tem que fazer isso na programação. Eu tenho aqui o script do jogador que eu faço tudo isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu já tenho aqui pronto o script. Então eu vou mostrar pra vocês e comentar aqui algumas coisas. Basicamente o que você vai precisar é o seguinte. Você vai precisar importar a biblioteca de interface de usuário. Você pode ter separado. Aqui eu fiz tudo no jogador, né? O jogador faz o movimento dele. O ataque, a vida, tá? Mas aí você pode ter os scripts separados. E aí tem um script só pra poder fazer ali a parte de interface de usuário, né? Então no script que você for fazer, essa parte. Você vai precisar aqui da biblioteca de UI, da Unity. Porque a gente tem que acessar a imagem, o componente Image. E aqui eu vou criar uma variável pras duas imagens, né? Aquela barra de vida verde e a vermelha. A verde eu chamei de Life Bar. E a vermelha eu chamei de Red Bar. E aí outra coisa que você vai precisar também é saber qual é a quantidade de vida do jogador. No meu caso aqui eu coloquei inteiro. Eu sempre trabalho com números inteiros aqui no meu jogo. Porque ele tem coraçãozinho de vida. Então cada coração é um de vida. Então aqui eu tô trabalhando com o número inteiro. E aí eu defini a minha vida máxima. E eu vou ter uma variável pra definir qual vai ser a vida atual dele. Eu vou ficar modificando a vida atual. E aí no início aqui eu defino a vida atual dele igual a vida máxima, beleza? Então ele vai começar ali, no meu caso, vai começar com 5 de vida. E aí toda vez que eu receber um dano, eu tenho várias funções aqui, né? Várias coisas e tal. Eu não vou mostrar isso. Toda vez que o jogador receber um dano, você pode fazer também pra ele aumentar de vida, tá? Funciona do mesmo jeito. O que você vai fazer? Aqui a gente tem que mexer na escala. Quando a gente mexe na escala de um objeto, eu não consigo mexer só o valor do X ou só o valor do Y separado. Eu tenho que alterar a escala toda. Então o que eu fiz? Eu criei um Vector3 temporário pra poder armazenar a minha escala, a escala ali da barra. No caso aqui primeiro eu tô pegando da barra de vida, né? Aquela barra que fica na frente, a verde. E eu criei aqui um Vector3 pra poder armazenar ele, beleza? Eu chamei aqui de LifeBodyScale. E ele é simplesmente a escala ali. Aqui no caso eu tô utilizando o RectTransform, tá? Porque ele é um componente de interface de usuário e aí eles têm um RectTransform, que é o transform com alguns elementos a mais ali, é um pouquinho diferente. E aqui eu pego a escala dele. Então ele vai armazenar ali no Vector3 a escala dele, que no início vai tá 1, 1, 1. 1 no X, 1 no Y e 1 no Z. E aí no Vector3 eu consigo alterar direto o X. Eu não preciso alterar o valor todo. Eu consigo alterar só o X ou então só o Y. Eu consigo alterar esses valores de forma separada. Então nesse Vector3 que eu criei aqui temporário, eu modifico só o X. E aí eu faço aquele cálculo que eu passei pra vocês. Que é pegar a vida atual e dividir pela vida máxima. Sendo que a gente colocou como inteiro. Então esse valor aqui, ele vai me retornar sempre 0 ou 1. Porque ele é um inteiro, então ele só fica sempre 0 ou 1. Se eu tiver com a vida total, ele vai ficar igual a 1. Se eu tiver qualquer outro valor de vida, ele vai retornar a 0. E não é isso que eu quero. Então eu tenho que converter isso aqui pra um valor float. Que aí ele aceita o valor quebrado. Então eu faço a conversão aqui antes. E aí depois, eu atualizo o valor da minha escala. No caso, a escala do Lifebar. Então eu vou pegar aqui a escala dele. E vou passar a escala aqui, o Vector3. Que tá atualizado com o valor do X. Porque a escala, pra eu poder passar um valor novo pra ela, eu tenho que passar um valor inteiro do Vector3, tá? Não consigo atualizar aqui só o X, ó. Se eu atualizar só o X, passar qualquer valor aqui, ó, pro X, ele me dá erro, tá vendo? Eu não consigo atualizar só o X da escala. Eu tenho que atualizar o valor todo do Vector3. Então por isso que eu criei esse Vector3 temporário. Pra poder fazer essa mudança ali pra gente, tá? Aí beleza, eu vou atualizar aqui. Eu vou comentar isso daqui. Que eu vou chamar uma outra corrotina pra poder diminuir a outra barra. Então eu vou deixar comentado só pra gente poder ver aqui, ó. Vou dar um play. Aí tá vendo? Ele diminui direto. A barra verde eu quero que ela vá direto. E a barra vermelha eu quero que ela vá diferente. Eu quero que espere um tempo e depois ela vá diminuindo. Pra isso eu vou utilizar uma corrotina. E aí uma coisa importante também aqui, no script que você for fazer isso, você tem que referenciar ali os componentes. Então aqui, ó, eu vou arrastar o Lifebar aqui, ó. E a barra vermelha também. Beleza? E agora eu vou fazer a corrotina pra poder diminuir o valor da escala ali da outra barra. A lógica é a mesma coisa, sendo que eu vou diminuindo aos poucos. Então como é que a gente faz aqui? Eu criei uma corrotina. O que é uma corrotina, né? Ela funciona como se fosse uma função também. Sendo que a gente consegue esperar tempo dentro dela pra executar as outras ações. Então eu posso esperar um tempo, executar uma coisa. Esperar mais um tempo, executar outra coisa e assim vai. Esse tempo pode ser em segundos, pode ser em frames. Aqui eu esperei em segundos. E aí eu passei meio segundo. Então no início, quando eu chamar isso daqui, eu vou esperar meio segundo. Então ela vai ficar ali meio segundo parada, sem mostrar nada, né? Sem fazer nada. E aí também, nessa corrotina, eu criei um parâmetro aqui pra poder saber qual é a escala que eu tenho que levar a minha barra vermelha também. Que vai ser a mesma escala aqui que eu passei pro Lifebar, beleza? Que depois elas vão ficar igual, no mesmo tamanho. E aí eu criei um outro Vector3 aqui, beleza? Esse valor aqui é onde eu quero chegar, né? E eu criei um outro Vector3 temporariamente, igual eu fiz aqui, tá? Aqui eu chamei de LifebarScale, aqui eu chamei de HeadbarScale. E eu tô pegando aqui agora o LocalScale do Headbar, beleza? É a mesma coisa, a mesma lógica aqui. Eu coloquei um debug aqui só pra ver o tempo que ele tava fazendo isso, tá? Pra eu poder chegar aqui no valor da velocidade. Vou até tirar aqui, pra não confundir vocês. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar num loop. Eu entrei num loop aqui do While, que é o loop do Enquanto. Enquanto uma condição for verdadeira, ele fica dentro daquele loop. Ele vai fazendo aquilo. E esse loop, ele vai ficar funcionando como se fosse o Update. Ele vai ficar sendo chamado a cada frame. Enquanto essa condição for verdadeira. Depois que essa condição não for verdadeira mais, ele vai sair do loop. E aí eu só deixei acertado aqui, porque o valor pode não ficar certinho. E aí eu só deixei acertado ali o valor da escala da Headbar pra ficar exatamente o valor da nova escala, que é a escala que tá aqui no Lifebar, beleza? E aí o que ele vai fazer aqui no loop, né? A condição, o que eu coloquei na condição? Enquanto o X da escala da barra vermelha for maior do que o X da escala que eu quero chegar, então vamos supor que tá ali a minha barra vermelha, o X da escala tá em 1. E o X na nova escala que eu quero chegar, ele tá em 0.5. Então enquanto 1 for maior do que 0.5, o que ele vai fazer? Eu vou pegar esse vector 3 temporário que eu criei aqui, e aí eu consigo alterar só o X dele, então eu vou alterar aqui só o X dele. E eu vou ficar diminuindo ele. Eu vou diminuir de quê? Do valor de delta time. O delta time ele é o quê? Ele é um intervalo entre os frames, e sempre que a gente quiser fazer algo pelo tempo, a gente multiplica por delta time. Então isso aqui vai ficar igual em qualquer computador. Então se tiver rodando a 30 frames, 60, 45, 120, vai ser a mesma coisa. E aí eu vou multiplicar isso daqui por uma velocidade. Como eu quero deixar mais lento, aí eu multipliquei por um valor menor aqui, eu coloquei 0.25. Se você achar que tá muito lento, você pode mudar o valor aqui e deixar aumentar, né? Ou diminuir. Aí fica a critério de vocês. Esse valor aqui funciona como se fosse uma velocidade. E aí depois de diminuir o X aqui, desse vector 3, eu atualizo o valor da minha escala. Exatamente como a gente fez aqui no life bar. E aí o valor da escala dele vai ser igual ao valor do vector 3 aqui. Só que aí ele vai ficar fazendo isso aos pouquinhos, até chegar no valor que a gente quer. E aí eu peço pra esperar aqui um tempo. Esse tempo aqui, quando a gente coloca NULL, ele espera o quê? Ele espera o intervalo do frame. Ele espera um frame. Então, esse loop aqui do while, ele tá rodando exatamente como se fosse o loop do update. Ele tá fazendo isso aqui a cada frame. E aí quando chegar lá no valor, né? Quando o valor do X da escala do headbar chegar lá, ficar menor do que esse valor aqui, ele vai sair do loop. E eu vou acertar, vou deixar igualzinho ali pra ficar na mesma escala. Beleza? E eu chamo essa corrotina aqui, ó. Depois que eu atualizo a minha barra verde, eu chamo essa corrotina. Pra chamar a corrotina, a gente usa a função startCorrotina. Passo aqui o nome da corrotina que eu quero chamar. E, no caso aqui, eu tenho que passar a escala que eu quero chegar. E eu passo aqui a escala, né? O vector 3 temporário que eu criei aqui. Beleza? Bem de boa. E a gente faz esse sisteminha aqui, ó. E eu vou receber um dano aqui, ó. É, pra recuperar a vida, aqui no meu caso, funciona igual. Só não vai ter a barra vermelha se atualizando. Né? Porque ele tá aumentando. Mas aí quando eu receber um dano de novo, ó. Beleza? Se eu ficar parado ali, ele recebe outra vez. Porque foi o sistema que a gente fez aqui. Esse é um dos projetos que eu fiz lá no meu curso de Unity. E tem alguns outros, porque são projetos simples que a gente faz cada projeto. A gente vê uma coisa. E aí, no próximo projeto, a gente vê as mesmas coisas. Só que iterando, né? Adicionando mais algumas coisas e tal. E se você tá aprendendo, né? A desenvolver jogos aí pela Unity. Tá aprendendo várias coisas aí, né? Tá vendo vários tutoriais. Aqui no meu canal mesmo tem vários tutoriais. Mas mesmo assim, com muito conteúdo, você, às vezes, se sente meio perdido. Acha que não tá aprendendo legal e tal. Você pode querer um conteúdo mais organizado. Que explica melhor a base pra você e tal. Você tem tudo organizadinho, bonitinho. E você pode tirar as dúvidas também com algum instrutor. No caso, o instrutor sou eu. Se você quiser esse tipo de conteúdo, dá uma conferida no meu curso. Tem o link aí dele na descrição. E tem o cupom desse mês aí também que você pode utilizar pra receber um desconto ali. Beleza? Então dá uma conferida lá. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o joinha. Se você gostou, não é inscrito, viu até aqui? Pô, se inscreve aí. E também me segue nas redes sociais. E só um recadinho final. Eu acho que você vai gostar desse vídeo aqui. Então dá uma conferida nele, valeu? E a gente se vê na próxima. Valeu e fui!